Você já passou por alguma situação parecida com essa que o Emílio passou hoje com o Samidana? De alguma pessoa jogar na sua cara uma atitude que você faz que ele não tá gostando? Porque, porra, o Samidana botou no cu do Emílio hoje com força, velho. Com muita força mesmo. Praticamente chamou o Emílio de bolsonarista, governista, né? E falou que no programa só vai essa galera. E que não pode falar mais do governo. Pô, achei bem corajoso do Samidana falar isso, assim. Pô, valorizei pra caralho. Já passou por alguma situação parecida que você teve que contornar uma merda dessa ao vivo? Ah, cara, já deve ter acontecido, mas não assim. Mas uma coisa, eu concordo com o Samidana. Só vai essa gente, bicho. Eu não aguento mais essas Carla Zambelli, esse pessoal lá. Ele é muito chato, realmente. Fora aquele pinguluzis, né, meu? Aquilo ali é um panfleto governista, que é horrível. Eu acho que o jornalista já vai pro buraco quando o presidente usa a sua caneca do programa numa live. Eu ficaria com uma profunda vergonha. Não, 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 não. De jeito nenhum. Mas assim, eu já vi o Emílio bater no governo também, assim como eu já vi elogiar também. Mas assim, se ele reclamou dos convidados, eu concordo com ele. Porque é sempre essa mesma gente aí. Enfim, precisa mudar um pouco também, né? Eu não vi, cara. Eu não posso comentar que eu não vi. Mas às vezes que eu vi o Emílio, eu não achei, assim, olha, defendendo o governo muito. Pelo contrário. Ele até zoava com o Adrines, né? Eu achava engraçado quando ele pegava um pano, você ia passando na mesa. Quando o Adrines ia falar, cara, passando um... Deixa eu limpar aqui. Deixa eu limpar aqui. Eu não vi, cara. Eu não vi, né? Mas isso acontece, cara. Tem uma hora que... Sei lá, é igual aquele dia lá que eu tava... Às vezes... Sabe qual é o problema do rádio, meu? Eu vou falar uma coisa que é real mesmo. Às vezes, o rádio, ele sempre tá entre as dez piores profissões do mundo. E sempre ranqueado no top five. Às vezes é vice-campeão, às vezes é terceiro lugar. Enfim. É porque é difícil, bicho. Todo dia você tem que estar no ar. Você não pode estar triste. Você não pode dar uma deslizada que sempre vai ter um grupo que vai te xingar. Ou que vai meter o dedo na tua cara. Rádio é assim, né, Mike? Não é igual TV. Que você erra, desliga a câmera e grava de novo. Ou se for ao vivo, você tem expressão corporal. Você pode chamar um VT. Você sempre tem uma reserva de VT. Rádio não, bicho. Se entrar, pior que bancário, não é. Bancário é automático. O rádio não é automático. E com a internet a resposta é imediata. Então, o bancário é coisa normal. Tipo assim, é mecânica. Vai lá e faz rádio. Não, você tem que pensar. Você lidar com mil e uma personalidades diferentes. E se você é mediador de uma mesa, meu. Puta que pariu, bicho. É muito difícil. O Wagner Montes falou uma vez pro Emílio. E eu concordo. Fala assim, bicho. O Emílio estava tentando diminuir a confusão. Não, eu sei. O Wagner Montes falou uma vez. Cara, o Emílio. O Emílio é um dos maiores gênios que eu conheço. Ele de rádio. Ele falou, por quê? Ele falou, bicho. Você controla os oito caras aqui. Meu. E não deixa fazer uma mistureba. Não deixa ficar ruim. Acho você um cara incrível. E eu também tenho a mesma visão do Emílio, cara. Eu também tenho a mesma visão do Emílio. Acho ele impressionante, cara. Ele consegue mesmo controlar um programa. Mas às vezes não dá. Às vezes tem um que está com o ovo virado. Está com a pá virada. Essas coisas todas. E acontece. E outra. Não dá para as pessoas, infelizmente. Uma briga, por exemplo, no rádio. Elas levam. Ou em qualquer coisa que seja. Futebol. Elas levam. E isso aí já vira uma thumb e-mail que fala, né? Já vira lá. Briga entre... Não. Aquilo ali acontece dentro de um estúdio. Eu já briguei com o Mike Feio. Ele já brigou comigo. Ele já virou as costas. Eu já virei as costas. Mas é como um jogo de futebol. Amanhã é outra coisa. Amanhã abre o microfone de novo e acontece. Até porque você lidar com emoções no rádio, não é? Até porque o Márcio Andrade tem a personalidade de mandar rola para a gente. O outro é um psicopata que imita o Zina. O outro vem e começa a cantar. E por aí vai. Aí o seu cérebro, ele enrola. Tanto é que quando você sai do ar, que você... Esse estilo de programa que você fica falando três, quatro horas. E o pânico também, que praticamente não toca música. Cara, tem uma hora que o seu cérebro dá um nó. E quando você sai do ar, você não consegue desligar rápido. Você vai dormir depois de três horas, quatro horas, deitado na cama. Você não vai lá, bota a cabeça e já dorme. Porque é muita coisa que aconteceu na sua cabeça. Então é isso. Acontece. É que as pessoas superdimensionam isso. Acontece de convidado da merda. Ah, com o Batista uma vez, Mike. O latino tinha acabado de pegar, de tomar o... Segundo falam na época, né? É que eu não lembro do fato direito. Mas dizem que aquele que traiu ele em Angola, acho que em Angola, e casou com o cara que tá até hoje. Né? Que ela é casada, bem casada, há muitos anos e tal. E daí ficou essa pecha do latino ser chifrudo. Aí o latino tava lançando uma música e ele foi na band vinhetar essa música. E o Marcelo Batista e eu, a gente faziam um programa chamado Casa da Sogra. Que era às oito da noite. Daí o diretor artístico, que era o Marcelo Siqueira, falou assim. Não, olha, o latino vai passar no estúdio pra dar uma... Pra dar uma... Pra dar uma palinha pra conversar com vocês, né? Aí, bicho... E nesse dia que o latino ia passar, o Falcão... Sabe o Falcão, o cantor? Sim. Aí o Not Dog No, essas coisas todas, ele tava lá. E o Falcão era muito nosso amigo. E o Falcão pegava pesado nessa época. Ele, meu, ele falava umas bostas pras pessoas. Que você falava, pô, o Falcão Santo tem filtro, bicho. Aí o latino entrou brincando no estúdio. Tinha um pedaço de pau, lá no estúdio da Band FM. É... Que era um negócio tipo uma lixa. Ele entrou assim, tipo, ameaçando a gente, brincando e rindo. Aí não sei o que o Batista falou. Ele falou pro Batista que o Batista falou, é, só não é maior que teu chifre. Aí ele tava com o pau assim, rindo, assim, um pedaço de pau. Ele fez assim... Meu, na hora, ele murchou. Murchou, mas sabe quando vem uma nuvem que parece que solta raio, trovão, ao mesmo tempo, começa a chover. O tempo ficou nublado. E o Batista rindo, aí o Batista viu que ele não reagiu. Daí eu olhei pro lado, assim. Aí o Falcão, que não tinha filtro na época, fez assim. Olhou pra mim e fez assim. Tipo assim, aí o latino, sei lá. Daí ele acalmou e falou, não. E daí ele só falou da música com o bloco e foi embora. Aí depois que ele saiu, o Falcão olhou pro Batista e falou, tu não tem noção não, macho? O Falcão fala isso, né? O Falcão falou pra mim, você não tem noção não, macho? O cara acabou de ser traído. Você manda uma dessa pra ele ao vivo, você acha que o cara vai reagir bem? O Batista também se metia no Más Fria, bicho. Aí é isso, bicho. Essas coisas acontecem, né? Só pra ilustrar o lance do Emílio, né?